Salve, salve galera, e aí vamos mais uma vez no nosso prototólogo Aqui pela cidade de Paulinha, pra quem conhece Eita, pegou aqui, eita, tava parado ali, com o peitinho Não sei não, hein, vou ver há alguns tempos com uma perseguição Com uma subertura, um de cada lado estranho, um de cada lado Por isso, a aula, São Paulo, mais perseguição, e a altura, e nós vamos agradecer nessa avenida aqui A vida, todos os principais liga, a cidade E essa é a vida de Paulinha, a cidade de Paulinha Um cara maluco, velho, tá doido, cachorro O cara lá, talvez, tá correndo na frente ali, tá doido Isso aí é, cada um, cada loucura Isso aqui a gente vê todos os tempos E aí, tudo dando, senta pra direita e jogando pra esquerda Aula, eita Vamos falar, que tem essa vida, cada um, da loucura Olha aí, olha aí, deixa Segura aí, cachorro Tá doido La da adolescents aí, galera, vamos ver quem é que levação alvo Essa verkção E o mato com o coração de alto E o alvo, então, essa outra ideia Apingade, né Esse caso, não é que você quer saber a coisa, ó A 아 volont Ooh Nacional, né Tchau, tchau. Tchau, tchau.